Não dá pra votar no sol, não dá pra votar no tempo Não tem Heloísa Helena e nem Luciana Gênero Plínio de Arruda não tem E o bolo zelo lá lá, no primeiro turno eu sei Como é que eu vou votar A favor do que é direito, do banqueiro que lucrou Do burguês que ninguém tanto com fidalgui a tratou É direito dessa gente Querer o Brasil de presente Com direita, confiança De um velho presidente É só me convencer É só me convencer Que é melhor assim votar Logo no primeiro turno Logo no primeiro turno Logo lá É só me convencer É só me convencer Que é melhor assim votar Logo no primeiro turno Logo no primeiro turno Logo Lula Logo no primeiro turno Logo no primeiro turno Logo Lula Vai lá Que confirma Logo no primeiro turno Logo no primeiro turno Logo no primeiro turno Logo no primeiro turno